Na bomba digital, o moleque é metedor, essa mina tá ligada com os amigos, é metedor, DJ Ed é metedor, claro que é, claro que é, Daniel é metedor, claro que é, Andrézinho é metedor, claro que é, claro que é, Mano Paulo é metedor, claro que é, Fabiano é metedor, claro que é, aqui no Jorge Tu, mais de 20 gravidos, essa mina tá ligada com os amigos, é metedor, o banana é metedor, claro que é, o paulista é metedor, claro que é, o trigato é metedor, claro que é, tem que respeitar, o espelho é metedor, claro que é, claro que é, cachorrão é metedor, claro que é, claro que é, capa tal é metedor, claro que é, mano tem que é metedor, claro que é, claro que é, aqui no Jorge Tu, mais de 20 gravidos, essa mina tá ligada com os amigos, é metedor, o chão é metedor, claro que é, claro que é, os cinquenta é metedor, não é igual, não é diferente, o Gaia é metedor, claro que é, paraíba é metedor, claro que é, claro que é, Mano Bab é metedor, claro que é, claro que é, o aqui no Jorge Tu, mais de 20 gravidos, essa mina tá ligada com os amigos, é metedor, o P.K. é metedor, claro que é, claro que é, mangueirinha é metedor, claro que é, claro que é, boca russa é metedor, claro que é, claro que é, ovo mal é metedor, claro que é, claro que é, FB é metedor, claro que é, claro que é. Na bomba digital, o moleque é metedor, essa mina tá ligada com os amigos, é metedor, DJ é metedor, claro que é, claro que é, Daniel é metedor, claro que é, claro que é, Andrézinho é metedor, claro que é, claro que é, Mano Paulo é metedor, claro que é, claro que é, Fabiano é metedor, não é igual, não é diferente, na bomba digital, o moleque é metedor.